As planadas no tomo são tão limpo e... Dominando! Belo abate! Não lute. Irá apenas prolongar seu movimento. Belo abate! Quadrakill! Não há como escapar do destino. O que você quer? Aplausos! Aplausos! Mestre do destino! Aplausos! 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 Tudo em qualquer lugar. Doces iguarias. Conecte-se com a escuridão e nunca mais estará só.